Olá pessoal, uma dica bem rápida e muito bacana que nós vamos estar deixando aqui nesse vídeo olhem só, nós vamos fazer alguns furos nessa peça de madeira para colocar alguns pedaços de ferro o qual eu vou estar mostrando para vocês aqui, são esses pedaços de ferro cada um deles foi cortado com o tamanho de 25 centímetros e nós não queremos fazer uma profundidade de furo além do que o que nós precisamos aqui nós temos uma broca e ela é muito afiada, caso a gente descude ela vai atravessar a peça de madeira então é aí que vai partir a nossa dica, vamos demarcar a profundidade do furo que nós queremos só lembrando, essa nossa furadeira ela não tem mais aquela regulagem para você controlar o furo aqui nós temos um pedaço de tubo de alumínio esse pedaço de tubo tem que ser compatível com a broca que você vai estar usando nesse nosso caso aqui a broca é de meia, ou seja, 12 milímetros e meio então nós vamos estar usando um tubo compatível com ela se a broca for fininha você pode estar usando um tubo de antena de tv ou antena de rádio enfim, vai ser de acordo a espessura da sua broca nós marcamos ali e agora vamos estar cortando esse pedacinho de tubo ele é de alumínio e é de meia polegada, ou seja, é compatível com a bitola da nossa broca vamos colocá-lo agora na broca que já está na furadeira basta introduzir pessoal, como vocês veem aí como eu falei é um tubo de alumínio e ele passa direto da broca agora vamos executar o nosso furo e ver se é possível a gente controlar a profundidade vamos lá aqui nós seguimos furando, como vocês seguem acompanhando já estamos chegando já no final quando chegar no limite, vocês vão ver que a peça vai encostar na madeira pronto, nós já sabemos que o limite é até aí aí ó, já está tudo certinho o furo agora vamos colocar o pedaço de ferro que nós precisamos colocar na madeira e ver que ele não vai além do furo essa dica é muito importante quando você estiver furando uma madeira talvez você descude, ela passe direto e acaba perdendo a peça de madeira que você quer já que madeira é muito cara ok pessoal, e assim nós vamos seguir fazendo todos os furos seguindo essa mesma técnica e garantindo que não vamos estragar a peça de madeira e quando colocarmos todos esses pedaços de ferro nessa peça de madeira ela vai ficar toda em uma só altura só lembrando, nós poderíamos também fazer, colocar todas as peças de ferro e depois fazer o corte nelas todas por igual mas já que nós temos a condição de fazer um serviço desse aqui, já controlando o furo então é melhor que façamos dessa maneira e fica aí a dica pessoal, vamos colocar agora um esquadro para vocês verem que ficou na mesma altura como eu falei, é uma pequena dica eu espero que você que assistiu aí tenha gostado se gostou, deixe seu joinha se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí